Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é Zelda. Eu já estou há algum tempo querendo trazer esse tema aqui para o canal e finalmente surgiu a oportunidade. Então hoje a gente vai fazer o baú do tesouro do jogo Zelda, mais especificamente do jogo Zelda Ocarina of Time, que foi o jogo no qual eu me baseei para criar esse DIY. Mas se você não conhece Zelda ou não curte, não se preocupa que utilizando essa mesma técnica, você vai poder fazer um baú do tesouro genérico ou simplesmente uma peça decorativa, ou seja, um baú qualquer fundo do mar, baú do tesouro, sei lá. Então se você gostou do tema, deixa o like, a lista de materiais está sempre na descrição e se liga aí no passo a passo. Galera, a gente vai começar cortando os moldes da estrutura do baú, eu deixei tudo disponível lá para download aí na descrição. A gente vai começar montando a estrutura principal. Primeiro a gente vai colar essas partes aqui e agora a gente vai colar essas duas partes aqui. Pronto galera, a base do baú está pronta, toda colada, agora a gente vai fazer a parte de cima. Galera, é muito importante que você faça o corte do papelão seguindo essa direção da fibra, tá vendo? Que vai facilitar muito a sua vida, porque a gente vai precisar dobrar ele aqui assim, isso vai facilitar muito. Com essa parte aqui cortada, a gente vai marcar aqui, colocar aqui na beirada e vai marcar a primeira dobra. A gente vai virar, vai marcar a segunda, terceira e quarta. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Agora usando uma régua, a gente vai unir os dois pontos e com o estilete levemente vai dar uma vincada. Galera, não é para cortar, pelo amor de Deus, é só uma vincada. Pronto galera, a gente vai dar uma amassada aqui e agora a gente vai colar. Então galera, vamos lá. Tá vendo? Como ficou? A base do baú já está pronta, agora vamos colocar a parte de madeira. Galera, a gente vai cortar oito tiras com a medida da caixa aqui, ó. Eles têm mais ou menos dois centímetros, a gente vai precisar de quatro desse lado e quatro do outro lado. A gente vai montar mais ou menos assim, ó. Bota o de cima e o de baixo primeiro pra servir de controle e monta mais ou menos assim. A gente vai colar e faz o mesmo processo aqui na parte de trás. Terminamos de um lado, do outro, agora a gente vai fazer essa parte aqui. O mesmo processo, eu cortei umas tiras aqui com a mesma medida, mais ou menos o mesmo tamanho. Tem que ser um pouquinho maior pra gente cortar a rebarba e a gente vai colar aqui. E pronto galera, essa parte aqui tá pronta, a parte de fora tá pronta, a parte de cima. Então galera, mesmo processo, dez tiras de dois centímetros, mais ou menos o tamanho daqui, sempre um pouquinho maior pra não ter problema de faltar. A gente vai colar aqui, deixando um espacinho entre elas. Pronto galera, tudo colado. Agora a gente vai cortar essas rebarbas aqui e agora a gente vai fazer essa parte aqui. Nesse molde aqui, a gente vai marcar o meio. Lá no próprio molde já tem a marcação do meio, então vai facilitar a vida. E a gente vai destacar isso aqui. Vai ficar assim e a gente precisa colar aqui, dessa forma aqui. Pronto galera, tá pronto aqui ó. Sobraram umas tiras eu coloquei aqui na parte de dentro. E o baú tá pronto, agora só faltam os detalhes. Agora galera, com várias tirinhas de mais ou menos um centímetro, a gente vai colando toda a volta do baú. Galera, muito importante, chegou aqui, cortou e começa de novo. Se a gente simplesmente der a volta aqui, a gente não vai dar o aspecto de ferro. Eu colei na parte de baixo toda, na parte de cima. Já colei a fechadura que também tá disponível pra dar o look. Agora a gente vai colar as laterais aqui. Faz nas laterais também, e na parte de trás. Na tampa eu colei uma tira nessa lateral aqui, e nessa outra lateral aqui. E a gente vai colar uma aqui no meio também. De barba. Agora pra fazer essa parte aqui galera, tem que ter um pouquinho mais de atenção. Seguindo aqui ó, colou aqui, girou. Esperou a cola secar. É só ir girando a tira de EVA, perpendicular ao outro lado, que ela vai pegando a forma. Outro lado tá pronto também. Agora a gente vai colocar um acabamento aqui. Tá pronto aqui o acabamento. Fiz o mesmo acabamento aqui na caixa. Pra fazer os parafusos a gente vai precisar de bolinhas de EVA, que eu furei com um cortador de papel normal. Eu fiz a marcação antes com um lápis, e eu tô usando cola instantânea aqui pra colar. São cinco embaixo, e três aqui ó. Três aqui, um, dois, três, e aqui cinco. Pronto galera, a mesma coisa na tampa aqui ó. Cinco aqui nessas partes aqui. E nessa outra parte também cinco ó. Na mesma direção, tá vendo? Mesma coisa o outro lado, e o meio aqui também cinco. Na mesma reta aqui. O baú tá aqui, já tá pronto. Agora a gente vai pintar isso tudo aqui. Agora a gente vai pintar tudo galera, de marrom. Galera, empatiza os cantinhos aqui, tá? O baú já tá todo pintado. A parte de dentro. A tampa também. Agora a gente precisa dar o efeito da madeira envelhecida, a gente não pode esperar a tinta secar muito. Ela já tá seca, meia hora mais ou menos. A gente vem fazer esse movimento aqui, sem encostar muito na ponta, só mais no meio. Não precisa forçar não, é só pra molhar mesmo. a gente não pode tirar muito nos cantos aqui, só no meio mesmo. Agora é só fazer esse processo na tampa toda e também na parte do baú. Pronto, já fiz todo o baú. Na parte de dentro eu não fiz, tá galera? Só na parte de fora. Agora eu vou deixar isso aqui secar por uma meia hora mais ou menos. Depois de seco, a gente vai precisar pintar as ferragens. E pra isso, a gente vai proteger com fita crepe. Pronto, os cantinhos estão todos protegidos pela fita crepe. Demora um pouquinho, mas é importante pra você não borrar. Agora a gente vai pintar isso tudo aqui de cinza e depois de prata por cima. Pronto, já terminei. Fiz todas as partes com cinza. Agora a gente vai passar o prateado por cima. Terminei com o prateado, passei tudo ele, ó. Aqui, a tampa. Agora a gente vai tirar o baú. Tá quase pronto, a gente só precisa colocar uma dobradiça aqui atrás. Eu cortei dois retângulos de EVA e eu vou colar aqui. Agora aqui a gente vai fazer o mesmo processo, pintar de cinza e depois de prata. Pronto, galera. Tá pronto o nosso baú. E aí, galera. Fácil, difícil. Você que acompanha os vídeos aqui com certa regularidade, responde pra mim. Tá fácil de entender? Você tá conseguindo entender o passo a passo, a maneira com a qual eu edito, a maneira do passo a passo. Tá dando pra entender todo o processo? Deixa aí no box de comentários. E você que é novo aqui no canal, assistiu o vídeo e gostou, faz o seguinte, clica aí em vídeos, dá uma olhadinha nas outras capas, nos outros títulos e se você gostar, achar alguma coisa interessante, achar que tem a ver com você, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber os próximos vídeos. Valeu? Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.